O Colégio Militar de Pato Branco está com o processo para novos alunos no ano letivo de 2022 aberto. De acordo com o Capitão Ferreira, comandante do Educandário, um processo classificatório está sendo organizado. São 90 vagas para o sexto ano e 30 vagas para o primeiro ano do ensino médio. As vagas estão abertas, o processo classificatório está aberto desde julho e vai até o dia 11 de outubro. As nossas provas ocorrerão no dia 7 de novembro e, aos que forem aprovados, as matrículas ocorrerão no dia 16 e 17 de dezembro. O classificatório aberto é para novas turmas de sexto ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino médio. Mas, para outras turmas, ainda é possível ingresso neste ano. Esse processo classificatório de ingresso no sexto ano do fundamental e no primeiro do ensino médio é para o início das aulas do ano que vem. Mas, assim, se nós tivermos alguém em casa que esteja nos assistindo, que gostaria que o seu filho viesse estudar conosco, nós temos um cadastro de reserva de vagas para o sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Em algumas dessas turmas a gente tem vagas disponíveis, né? Então, eventualmente, pode vir aqui para preencher o cadastro de reserva de vagas e, logo na sequência, ser chamado para compor o nosso quadro de alunos do nosso estabelecimento de ensino. Para os alunos que devem ingressar nas vagas disponíveis neste ano, devem passar por uma classificação. Nós fazemos uma classificação. Os alunos entram no mesmo site www.cpmpatobranco.com.br. Lá existe o link do cadastro de reserva de vagas e aí nós fazemos a seleção dos alunos por média, né? Uma seleção meritória e utilizamos como critério as notas dos últimos três anos das aulas deles. Fazemos a média e, a partir desse momento, nós classificamos quem é o primeiro, o segundo ou o terceiro a ser chamado. Manuela Botone dos Santos é aluna do sexto ano e conta como foi o seu processo de ingresso no colégio militar. Gostei bastante do processo. Eu estudei bastante porque eu estava meio nervosa, mas estava bem organizada a prova, pelo que eu me lembro. A gente estava ainda com os processos em conta do Covid, o álcool, a medição de temperatura e essas coisas. Aí, eu lembro que eu entrei na sala, estava bem nervosa e, quando comecei a fazer a prova, eu vi que estava bem fácil a prova. Aí, agora, eu passei, né? Eu estou adorando muito o colégio, sabe? A aluna dá uma dica para quem vai fazer a prova do classificatório neste ano. Ficar calma, assim, para fazer a prova, porque eu lembro que, quando a gente fica muito nervoso, a gente pode, às vezes, errar alguma questão. Mas não precisa se preocupar muito, assim, com a prova. Por sua vez, Carolina já estava estudando no La Salle antes de ser colégio militar. Com a mudança, ela conta sua percepção sobre o novo modo de ensino. Eu acredito que mudou, sim, a questão do ensino e também da disciplina, porque novas regras foram integradas à escola, em questão da vestimenta, né? Por exemplo, aqui a gente tem alguns... Por exemplo, a biriba, que é o nome que a gente tem que estar identificado. E também a questão das provas mudou também, né? O período das provas e a quantidade também de provas. Então, na minha visão, acho que mudou, sim, bastante. Sobre estudar na escola militar, Carolina faz boa recomendação. Eu recomendo muito a escola. Também estava um pouco receosa, porque como queria ser, né? Uma coisa totalmente nova, diferente, nunca tinha vivenciado isso. Mas eu recomendo muito. É um ensino alternativo, diferente, mas realmente vale muito a pena.